Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Eu adoro essa história, quer ouvir? O Ferruccio Lamborghini era o dono de uma próspera fábrica de tratores na Itália e queria peças de maior qualidade para a sua Ferrari. Mas o Enzo Ferrari não queria dar ouvidos a um mecânico de trator qualquer e mandou o Lamborghini ver se ele estava na esquina. E o resto é a história. A primeira Lambo tinha um motor V12 com duplo comando de válvulas no cabeçote, o dobro das Ferraris. Hoje, os Lamborghinis têm ângulos fechados, aerofólios enormes, parabrisas inclinados e um emblema de touro e aquelas portas tipo tesoura incríveis. Tudo o que as Ferraris com certeza não têm. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um episódio da nossa série do Forza Horizon 3 completo. E hoje eu vou começar aqui com essa Lamborghini Huracan de São Forza que eu ganhei de presente, só que nesse episódio eu quero focar nos carrinhos JDM, beleza? Nessa Huracan eu fiz algumas alterações, que nem esse estilo de aro que você está vendo aí. Dá para colocar uma transmissão de corrida, linha de transmissão de corrida, suspensão de corrida, barras estabilizadoras dianteira e traseira de corrida para ajudar na manobra e redução de peso de rua. Na parte do motor só dá para trocar o escape. Olha só, no último episódio a gente estava aqui no Outback, só que faltavam poucos pontos para a gente expandir outro festival. Então, eu vou fazer uma corrida aqui qualquer com esse carro, com menos terra possível. Aí a gente vai marcar alguns pontos e a gente vai expandir outra área aqui. Eu não sei se a outra área tem corrida de cross, então a gente vai descobrir juntos. Eu quero fazer a temática de hoje com o carro JDM e os próximos episódios eu vou querer colocar alguma temática de carro alemão, alguma coisa interessante. Eu estou correndo com esse carro aqui, que é um carro muito top, mas eu acho que eu vou focar mais nos carros normais, né? Os carros mais de boa, que são mais acessíveis para a gente trazer uma pegada mais estilo Velados e Furiosos de antigamente, sem ser os de hoje, né? Que o pessoal só corre de Bugatti, Lycan. E só lembrando que esse jogo aqui, eu já tinha comprado ele desde o lançamento, tá? E eu só estou começando a série dele agora, porque o pessoal do canal está pedindo muito. Olha só, a configuração de tonagem desse carro aqui, eu estou fazendo bem padrãozinho o Forza Horizon 4. Para quem não conhece como é que faz tonagem no Forza Horizon 4, na descrição do vídeo aí tem lista de dicas do Horizon 4. Dá para ver que está bem igual, não estou deixando aquela configuração bem padrão mesmo, do jeito que eu faço lá, porque a gente está focando mais aqui na campanha, né? Então, eu estou fazendo o melhor possível. Beleza, Lamborghini Huracan correndo na terra, talvez pode ser considerado um crime, né? Mas a gente sabe que tem Lamborghini aí já, Lamborghini Porsche versão, eu acho que é Savannah, né? Tem aquela Porsche Savannah, só que tem o modelo mais atual. E a Lamborghini também fez uma Huracan para correr nessas condições aqui. Eu acho que no Forza Horizon 5 é melhor, né? Porque lá já tem uma suspensão de rali melhor, tem aqueles pneus off-road, né? Que ajuda demais na aderência. Só que aqui no Forza Horizon 3 o máximo que a gente tem é um pneu de rali, que é mais um pneu intermediário, né? Para andar na chuva. E a gente tem também a suspensão aqui de rali e a gente não tem a transmissão de rali. O carro está andando demais, né? Apesar que está andando nessas condições, está tendo um desempenho muito bom. E eu estou utilizando aqui a configuração de tonagem do... Mesmo do Forza Horizon 4, estou fazendo bem rápida mesmo para a série não ficar demorada. Eu não estou deixando aqueles padrãozinhos que eu deixo 80, 80, mas está bem próximo e o carro consegue andar bem. E a configuração que eu uso no Forza Horizon 4, ela está funcionando muito bem aqui. Então vale a pena aí se você quiser testar depois. Depois eu quero fazer o seguinte também, eu quero baixar um pouco o FPS do jogo. Eu quero deixar padrão 70, porque o pessoal disse que é melhor deixar travado ali no 70, porque a galera fala que ele fica muito mais fluido do que deixar, por exemplo, 144. Então, eu vou deixar, eu não estou jogando no competitivo, eu só estou curtindo a campanha aqui. Eu acho que nesse evento que a gente já vai conseguir marcar alguns pontos e a gente vai poder expandir outra parte aqui do festival. Eu não sei quantos que tem. Se eu não me engano, são quatro ou cinco. Deixe aí nos comentários. E cada festival tem três fases, né? Esse festival aqui do Outback tem três e o próximo a gente vai ter que liberar até a terceira fase dele. para expandir outro lugar. Estamos ficando sem faixas e sem medalhas de ouro, chefe. Que tal receber só um tapinha nas costas? Para o alto e avante, chefe. Tenha uma listinha de lugares para o terceiro local. Só olhar no mapa e apontar. Eu cuido do resto. Surfers Paradise. Cidade moderna à beira do mar. Aço, vidro e curvas em ângulo reto. Ou o Vale do Yarra. Região dos vinhedos australianos. Perfeito se você quiser que o gorrão que passa pela sua janela seja de um verde lindo. Olha só, eu vou escolher o Vale do Yarra e deixar as surfers que eu acho mais top para depois, tá? Venha me ver no novo local no Vale do Yarra. Quer dizer, quando se cansar das estradas por aqui. Olá, Murilo. Que tal uma mudança de ambiente? Cara, eu dei uma espiada, ó. Tem até um cara escondido ali no meio do mato, fazendo não sei o que. Eu dei uma espiada e eu vi que eu tenho direito às duas expansões, tá? E eu não tinha comprado. É aquele mesmo esquema, né? Para quem comprou a DLC ou apenas comprou o jogo, tem muitos seguidores aí do canal que ganharam as DLCs. E quem comprou só a DLC e tinha um jogo só pela Game Pass e tinha as DLCs por fora, ganhou o jogo também, tá? Esse jogo aqui eu comprei desde o lançamento, sou viciadão do Forza Horizon. Então, eu tenho desde o lançamento. Para quem quer um Forza Horizon 3 hoje, é muito difícil achar código, tá? É mais fácil você encontrar aí o pessoal que vem de conta compartilhada. Bem provável que você consiga encontrar o pessoal que vem de conta compartilhada. Agora, aqueles códigos é difícil, tá? Então, dá uma pesquisada no Mercado Livre, porque hoje não tem como, cara. E eu acredito que é muito difícil os desenvolvedores trazer o Forza Horizon 1, 2 e o 3 para a loja novamente. Porque tem aquela questão dos direitos autorais de música, dos carros. Talvez as empresas não querem liberar algumas marcas, que nem Alfa Romeo, que não tem o Forza Horizon 5, por exemplo. Eles não podem liberar um Horizon 3, por exemplo, porque tem esses carros, sem contar que eles têm que dar aquela melhorada no gráfico do jogo. Mas seria maravilhoso, né? Se eles trouxessem novamente um Forza Horizon 3, fizessem o gráfico para a nova geração, seria um sono, né? Olha só, estamos chegando aqui no espaço onde a gente vai expandir para o Outback, não, né? Como é que é o nome? Vale do Yarra. Voilá! Horizon vale do Yarra. As ondulações das colinas, o verde dos campos, o frescor dos bosques. Eu sabia que a Austrália era linda, mas agora já acho que ela está se exibindo. Cara, olha esse carro aqui que liberou para mim. Como eu quero fazer uma temática de JDM, eu vou configurar esse carro aqui. Esse aqui é outro modelo edição Forza, eu acho que o Horizon 3 é o jogo que tem mais carros edição Forza, né? Vamos testar esse carro aqui, vamos configurar ele. Como a gente combinou, eu vou manter o motor original do carro para a gente curtir o som. Transmissão AWD para ficar fácil de controlar e kit da Rocket Bunny. A aerofólio dá para ver que é da Rocket Bunny. Eu quero fazer um teste com o composto de pneu da Hot Wheels. Tamanho do aro dianteiro está no primeiro estágio, traseiro também primeiro estágio. Aqui na transmissão é embreagem de corrida, transmissão de corrida, linha de transmissão de corrida, diferencial de corrida. O freio está com o primeiro estágio, freio de tambor. Ele está com a suspensão de corrida. Barra estabilizadora e dianteira e traseira não pode faltar para ajudar na manobra do carro. E a redução de peso de corrida. Aqui no motor, entrada eu coloquei de corrida. Sistema de combustível de corrida. Ignição de corrida. Escapamento de corrida. Eixo de comando de corrida. Válvulas de corrida. Cilindrada de corrida. Pistões de corrida. Tem o turbo dele que eu coloquei o de corrida. Intercooler e arrefecimento de óleo não. E volante de motor deu para colocar esse modelo. Mais pontos de interesse saindo agora do forno. Divirta-se. Beleza. Nós temos ali uma placa de perigo. Aquele ícone que o primeiro quadradinho ali é uma placa de perigo. E na sequência tem uma corrida descendo aquela rua ali também que nós vamos passar por lá. Então a gente vai fazendo os pontos aqui. E expandindo o festival. Eu acho que vai dar tempo da gente fazer até o segundo estágio aqui. Aí o terceiro estágio fica para um próximo episódio. Eu quero focar com os carrinhos JDM. Som do motor original para a gente curtir o som. Vamos ver se dá para pelo menos fazer duas estrelas aqui. Depois eu vou ver se eu desativo esses números que ficam aparecendo na tela para deixar mais limpo para você. Então tem outro evento aqui ó. Descendo aqui embaixo. A gente vai fazer ele. Eu espero que seja uma corrida bem tranquila de fazer. Tomara que não seja corrida de cross country né. Eu acho que eu vou trocar a cor desse carro aí. Esse dourado. Parece que tem um dourado meio fosco. Sei lá. Me lembra muito o Galimano né. Galimano que gostava de fazer uma série de corrida dos milionários. Uma coisa assim. Porque lá em Dubai tem um monte de carro dourado né. Aí ele trouxe isso para cá também. Eu gravava com ele. Hoje tem um tempo que eu não falo com o Galimano. Ele está fazendo um conteúdo meio exótico né. Eu fiquei sabendo. Aí eu parei de acompanhar os vídeos deles. Mas ele segue o nosso canal aí. Configuração de tunagem. Vou fazer bem padrão. Forza Horizon 4. Pressão de pneu lá embaixo. O freio aquele padrão. Suspensão flexível. Diferencial padrão. Só a escala de marcha mesmo. Que eu já fiz um vídeo só focado em escala de marcha. Do Horizon 4 e Horizon 5. Está na descrição. Ok. Corrida na floresta. Lembrando que eu estou aqui com o nível mais difícil tá. Só que configuração de tunagem faz muita diferença. Esse carro aqui. Para quem é novo no canal. Não manja muito de configuração de tunagem do Forza Horizon. Na descrição do vídeo tem lista de dicas. Ele está com a configuração de tunagem. E ele está com a peça AWD. Que não é recomendado colocar em outros jogos. Só que no Forza Horizon. A partir do Forza Horizon 2. A gente coloca. Para a gente deixar. Distribuir melhor a potência do carro. Principalmente carros que. Tem pouca. Pouco nível de aderência. É muito. Muito bom. Colocar. Uma transmissão AWD. Porque você distribui mais a potência do carro. Não fica só focado na roda traseira. E para ele ter uma manobra boa. Característica de carro tração traseira. É só a gente jogar mais a potência para a roda traseira. Então você faz essa configuração no diferencial. É por isso que a gente coloca diferencial no carro. Como você está vendo ali. Eu já estou colocando aí. Na casa dos 70 FPS. Travado. Porque os caras falam que fica melhor. Deixar travado ali. 60, 70 FPS. Porque a NVIDIA. Ela tem as configurações lá. Que eu não manjo muito. De anti-alays. Essas coisas. Mas que às vezes deixa a imagem um pouco mais. Ele dá uma adiantada no FPS. O carro pula um pouco mais para frente. Então acho que deve ser um bug. De otimização do Fuso Horizon 3. Então para prevenir. Eu deixei travado ali no 70. Que não faz muita diferença. De 60 FPS para cima está muito bom. E como você está vendo ali. O FPS está cravado a 70. Engraçado. Porque o Fuso Horizon 2. O Fuso Horizon 2 não. O Fuso Horizon 4. Tem como colocar até. 200 FPS no Ultra. É um jogo que tem um nível de otimização. Muito, muito top. E por falar em jogo. Eu estava vendo uns vídeos ontem. Durante as nossas lives da Twitch. Com os seguidores. E cara. O novo Deku. Ele está bonito. E ele tem uma diversidade de carro. Muito bacana. Deu para ver uns vídeos vazados. Que o pessoal deleta. O pessoal posta lá. Tem uma galera que está testando esse jogo. Aí o pessoal posta no Twitter. Aí o site oficial do Deku. Vai lá e deleta. Mas assim. O jogo parece ser bonito. O gráfico dele está a nível. Está parecendo o Fuso Horizon 3. Realmente. E tem muito carro legal. Fiquei impressionado com a quantidade. Vou ver se eu acho esse conteúdo. Já abaixo rapidão. E trago aqui para a gente fazer uma análise. Cara. A gente passou aqui. Tem uma corrida de circuito. Que eu quero fazer. Só que antes. Eu quero pegar outro carro JDM. Eu vou ver se nos próximos episódios. Se eu tiver dinheiro suficiente. A gente. Cada corrida. A gente tenta fazer com o carro diferente. Principalmente. Se os eventos ficarem bem próximos. Do festival. Que nem aqui. Dá para a gente ir de boa. Eu sei que a galera não gosta. Que o corto. Indo até o festival. Fazer as coisas. Para ficar mais imersivo. Então. Se tiver mais próximo. Assim. Vale a pena a gente entrar aqui. Trocar um carro. E pegar um carro diferente. Cara. Eu queria muito fazer com esse Nissan GTR. Até achei um design muito bacana. A gente vai fazer uma customização nele. Deixar o motorzão original. E ver se a gente mexe pouca coisa na estética desse carro aqui. Beleza? Motor original. A gente sabe que ele é AWD. Aqui na parte de aerodinâmica. Para choque. Dianteiro e traseiro. Está alterado. O aerofólio original dele. Que eu acho bem bacana. Saia lateral. Também está alterada. O composto de pneu dele. Está o de corrida. Largura de pneu. Dianteiro. Primeiro estágio. Largura de pneu. Traseiro. Pode colocar no máximo. Eu deixei esse estilo de aro. Aí diferenciado. Espero que a galera curta. O tamanho de antero e traseiro. Está no talo. Ele está utilizando a embreagem de corrida. Transmissão de corrida. Linha de transmissão de corrida. Diferencial de corrida. Freio. O segundo estágio. Suspensão de corrida. Barra estabilizadora e dianteira e traseira. Redução de peso de corrida. A entrada está no primeiro estágio. Sistema de combustível de corrida. Ignição de corrida. Escapamento de corrida. Eixo de comando original. Válvulas de corrida. Cilindrada de corrida. Pistões de corrida. O turbo dupla está de corrida. Intercooler e refrigeração de óleo. Eu não coloquei. Volante de motor. Dá para colocar esse aqui. Ok. O Nissan GTR está pronto. Esse design é muito louco. Me lembra muito o Gran Turismo. Vamos fazer uma corridinha com ele agora. Ver de qual que é. Esse carro aqui é muito competitivo. Principalmente se colocar o motor V8. Mas a nossa série como é focada na campanha. A gente vai utilizar o motor original. Configuração de tunagem. Impressão de pneu baixa. A escala de marcha. Tem vídeo aí só falando sobre a escala de marcha. Horizon 4, Horizon 5. Dá uma olhada depois. Barra estabilizadora padrão que a gente usa até hoje. Bem flexível o carro. Aerodinâmica não mexe. Diferencial padrão. Ok. Vamos testar aqui o Nissan. Eu sempre dou algumas voltas. Voltas não. Na arrancada. Quando eu faço a escala de marcha. Eu dou uma arrancada no carro. Vejo como é que está a saída. Aí você tem que voltar. E acertar as marchas. Pelo menos a primeira marcha. E acertar o resto. Eu vejo que os carros aqui no Forza Horizon. Os carros de classe baixa. Eles tem uma média de velocidade bem alta. Os carros classe A. Marcam até 300. No Forza Horizon a partir do 4. É difícil o carro marcar. Por exemplo 280. Dependendo do motor que você coloca nele. Ele não marca a velocidade dessa não. Os carros aqui são bem rápidos. E eu estou gostando dessa temática. De trazer carros JDM. Os carros mais normais. Os populares entre aspas. Aí depois a gente traz aí um carro muito potente e tal. Porque eu tenho uma certa crítica ao Velozes e Furiosos. O filme. Os mais atuais. Porque eles não trazem mais aqueles carros normais. Que o pessoal equipava. Que nem Nissan GTR, Supra. Hoje traz muito Bugatti. Muito Laika. Os carros. Os hiper carros. Eu prefiro aquela pegada mais humilde que tinha antes. Deixe aí nos comentários o que você acha. Se você gosta dos atuais ou dos antigos. Eu não sei se é nostalgia. Ou se realmente os filmes antigos eram melhores da franquia Velozes e Furiosos. Esse carro aqui eu peguei ele para fazer essa corrida. Porque eu estava vendo uns vídeos no YouTube do assento Porsche. Que a galera gosta de ficar pegando esses carros JDM. Dando rolê aleatório mesmo no mapa. E o interessante cara. É que você vê que esses criadores de conteúdos aí. Eles colocam na câmera externa. Eles veem que o público prefere mais quem está assistindo. Acha mais bacana de se ver com uma câmera externa. Eu gosto muito de jogar na câmera externa. É por isso que eu acho que o Forza Horais é mais popular. O Forza Motorsport também. Ele tem um nível de popularidade muito melhor do que outros jogos que tem a câmera interna. Uma prova disso é só ver os criadores de conteúdos. Que eles tem que trazer aquela câmera externa. Por mais que eles gostem de jogar na câmera interna. Porque o pessoal gosta de ver a movimentação. A paisagem. Como que o carro se comporta. O balanceamento dele. Se é um balanceamento mais normal. Se é mais artificial. Eu acho que é muito interessante isso. E a gente vê que o Forza Horais e o Forza Motorsport. Eles querem manter essa característica no jogo. Beleza, terminamos nossa corrida aqui. Deixa eu ver no mapa. Cara, eu acho que eu vou fazer uma corrida. Mas antes eu queria pegar um RX-7. Se eu der sorte, encontrar ele lá no leilão. Porque, engraçado. Eu fiz os eventos sazonais do Horizon 4, 3. Lá no comecinho. Era Forza Tom, eu acho. Nem eram esses eventos. E eu não me lembro do RX-7 ser um carro raro. O pessoal estava comentando aí que o RX-7 é um carro raro. Se não estiver na loja. Eu vou ver se eu encontro ele no leilão. Beleza? Mano, esse carro aqui ficou da hora demais. Estou curtindo a ideia. De trazer esses modelos. E esse design desse carro aqui ficou animal, velho. Ficou muito, muito top. Me lembra muito o Gran Turismo. Cara, tá aí. RX-7. Esse carro aqui realmente só tem no leilão, tá? Então, eu fiz uma configuração nele. Vou mostrar as peças que eu coloquei. E eu vou querer colocar um designer nesse carro também. Para dar uma diferenciada. E você deixa nos comentários se eu deixo o designer no carro. Ou se eu deixo o carro original mesmo. O motor do nosso carro tá original. Transmissão AWD. Ele tá usando o kit de carroceria da Rocket Bunny. Que ficou da hora nesse RX-7. Aerofólio da Rocket Bunny. Pneus e aros compostos de pneu de corrida. Largura de pneu dianteiro tá no primeiro estágio. O traseiro pode colocar no máximo. Eu deixei esse estilo de aro aqui diferenciado. Que eu achei bonito. Tamanho do aro dianteiro e traseiro tá no talo. Aqui na transmissão, embreagem tá original. Transmissão de corrida. Linha de transmissão original e diferencial de corrida. Eu coloquei o freio de corrida. Mano, ficou gigante o freio de corrida desse carro. Ficou muito louco. Suspensão de corrida. Barra estabilizadora traseira e dianteira. Reforço no chassi não. Redução de peso de corrida. Motor. Entrada deixa o primeiro estágio. Sistema de combustível original. Ignição de corrida. Escapamento de corrida. Rotores de corrida. Turbo duplo no máximo. Intercúleo e arrefecimento não. Volante do motor original. Eu coloquei esse design aqui pra dar uma diferenciada. Mas deixa nos comentários se você prefere o carro original. A gente tem servidor, né? Dá pra colocar design. Então, se a gente achar um design legal também, dá pra colocar. Esse aqui tá uma pegada meio drift, né? Beleza. Tem uma corrida aqui na frente. Eu acho que eu mostrei todas as peças, né? Eu tô achando que faltou alguma coisa. Mas eu vou ser mais detalhista na próxima. É porque hoje tá chovendo aqui. Eu tô fazendo o trem corrido pra não atrapalhar a qualidade de áudio pra quem tá assistindo. E já tá chovendo até no jogo, né? Eu vou ver se a gente faz até uma corridinha na chuva aqui pra ficar mais imersivo, né? Porque em todo canto tá chovendo. Olha só. Configuração de tunagem padrão, né? Pressão de pneu é muito baixa no Horizon 3, Horizon 4. Pressão de freio aqui é alta, né? Barra estabilizadora tá dando certo essa configuração. Tá muito boa. O carro tá entrando bem na curva, tá? Pressão de freio daquele jeito. Diferencial padrão. Corrida na chuva, né? Pra ficar mais imersivo. Porque aqui tá chovendo também. Então, se fizer barulho de chuva, vai ficar mais imersivo no jogo, né? Tá me lembrando um Drive Club melhorado, esse efeito de chuva aqui, tá? Porque o Drive Club, pelo que a galera aqui joga, né? Fala. É um jogo pra jogar na câmera interna, cara. Você tem que ver a reação do Igão jogando o Drive Club. Você percebe que não é aquele jogo que tem uma pegada força, né? E o pessoal do Drive Club falou que o Drive Club era o jogo que ia acabar com força. E hoje é um jogo que já era, né? Ninguém dá moral pra ele. Eu acho que é porque ele meio que te obriga a jogar com a câmera interna. Dá pra jogar com a externa, mas a experiência não é igual essa aqui, né? Eu acho que ele parece que é a mesma produtora do Gran Turismo, não sei. Porque, véi, esses jogos exclusivos do Playstation de corrida, eles não têm essa experiência que a gente tem. Mano, muito bonito o efeito de chuva na câmera interna desse jogo, cara. E uma curiosidade interessante é que o Mike Brown, que era o diretor criativo da Playground Games, ele era o diretor do Drive Club, né? Será que esse efeito de chuva tem algo a ver com ele? Eu não sei se o Forza Horizon 5, 4 tem essa quantidade de água que fica aparecendo na tela, que eu achei muito bonito. Parece que realmente uma câmera atrás do carro e ele jogando a água, né? Não, ficou muito top isso. Eu vou reparar depois. Agora que a gente pode jogar os Forzas no talo, com a placa de vídeo que eu tô tendo agora, 30, 70, dá pra gente aproveitar ao máximo. Eu não sei se, eu acho que no Xbox tinha esse efeito, só que lá a taxa de FPS é de 30, né? E aqui a gente já tá jogando aqui acima dos 60 FPS, rodando liso, cara. Cara, e eu gostei dessa ideia que eu peguei de trazer uns carros mais populares, uns JDM. E lá na frente a gente pega uns carros mais top, né? Porque aí fica mais imersivo a gameplay e a gente pega uns ícones, né? Que às vezes não dá pra levar pro modo online, apesar que o nível de aderência aqui é baixo e dá pra você colocar aqui nesse carro que tá na S1 e ele tá andando bem, né? Só não posso ficar reparando os detalhes, porque senão é parede, né? Se você ficar olhando os detalhes demais, vai bater na parede. Cara, tem um bagulho aqui pra fazer esse negócio triangular, né? Se é que eu posso chamar aí assim. A gente vai lá ver de qual que é, porque eu acho que falta pouco pra gente expandir o festival, né? Eu não sei quanto tempo de gravação tá tendo até agora e a gente faz esse evento, expande o festival e a gente traz a próxima parte, né? No próximo episódio. Eu só tô trazendo um episódio por semana pra não ficar saturada, hein? Esse aqui é um daqueles desafios que a gente fez do Horizon 2. Lembrando que eu fiz a série do Horizon 1 e 2, tá? Então isso aqui é lá do Forza Horizon 2 aí pra cá. Forza Horizon 1 tem algo parecido, né? O pessoal do Forza tem uma criatividade absurda, cara. Porque tem muita coisa que é desde o Horizon 1 e o Horizon 2. A gente vai pular aqui, aí eu vou ganhar alguns pontos e vamos ver se a gente já consegue expandir o festival ou se tem que fazer mais alguma coisa. Eu não acredito que faltou um ponto. Cara, só faltou um ponto. Eu acho que deve ter algum evento aqui, ó. Tem um evento ali do Outback que tá mais próximo. E eu acredito que se a gente fizer ele, vai contar como os pontos desse lugar que a gente tá fazendo também. E a gente vai conseguir expandir lá. E por isso que é importante, né? Fazer tudo pra ir expandindo. Então, vamos fazer ali esse evento aí do Outback que eu não sei nem o que que é. Acho que aquele ícone ali é de radar de velocidade. Tá chegando lá a menos de um quilômetro. Aí a gente fecha aqui, né? Pra não ficar muito grande, né? Não tomar muito tempo da galera. Aí se a gente ver que tá tendo uma relevância bacana, a gente pode trazer até dois episódios, né? O... O que que é isso aqui, velho? Área de velocidade. Você lembra delas? Mantenha o ponteiro na linha vermelha durante a área toda. A gente calcula sua velocidade média. Ah, tá. É uma área de velocidade. Então, a gente vê, né? Se tiver tendo uma relevância bacana, eu posso trazer até dois episódios na semana. Eu vou ver se eu gravo mais um episódio ainda hoje. Aí se a gente ver que bateu uma meta de... Errei. Opa, calma. Chefe, desculpe. Mas se você se perder no meio da área de velocidade, não tem como calcular sua média. É, tem que tentar de novo. Nem que eu faça um ponto aqui, né? Eu só preciso de um ponto mesmo, então não precisa fazer muita coisa, não. Então, se a gente bater uma média de visualização bacana, né? Do Fusa Horizon 3. Eu já trago mais um episódio essa semana. Vou ver se eu consigo gravar ainda hoje e já deixar pronto. E eu vou ficar analisando lá, tá? Então deixa o like, manda um salve nos comentários pra gerar engajamento pra me trazer. Eu acho que vai dar certo agora, hein? Hum, gostou dela? Vou pedir para a equipe de dados designar algumas outras ruas para as áreas de velocidade. Olá, Murilo. Plano 1614-BIP. Pronto para a expansão do festival. Está pronto para ser efetivado. O que posso dizer? Sou uma pessoa organizada. Beleza, vamos lá expandir o festival, mano. Olha só esse reflexo do sol. Que louco, cara. Só faltou, pra ficar top mesmo, aqueles bagulhos de ray tracing, né? De um reflexo no carro pra ficar bem geração atual, né, cara? São só detalhes pra deixar esse jogo aqui da nova geração, né? Eu acho que os desenvolvedores deveriam mexer nesse Forza Horizon 3, cara. Eu tô começando a entender porque a galera gosta muito desse jogo aqui. E realmente é um jogo muito, muito bacana. Eu joguei pouco, né? Porque o canal, na época do Horizon 3, era um canal pequeno ainda. Então não tinha tanta relevância, tá? Então agora que eu posso trazer a série desse jogo, eu tô muito empolgado. E eu quero trazer todos, cara. Depois vamos trazer jogos diferentes, que nem o pessoal pede muito Midnight, Need for Speed e outros jogos aí que a galera vai sugerir. A expansão do palco 2 está confirmada. É melhor eu chamar a empresa de serviços e ver se ainda existem barreiras de estradas disponíveis no país. Procurando algo pra fazer? Nossas patrulhas já resolveram isso pra você. Então é isso. No próximo episódio, a gente vai expandir esse festival para o terceiro nível. Aí, em seguida, a gente vai liberar o próximo festival. E vamos focar nesses carros legais. Se você quiser deixar a sugestão do vídeo aí, deixa nos comentários, beleza? Pra gerar engajamento, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. Na descrição do vídeo tem lista de dicas do Forza Horizon pra você. Tem Forza 7 também. E aproveita e dá uma conferida na série do Horizon 1 e 2 também, beleza? Até o próximo vídeo.